E aí galera, beleza? Garoto Verde na área de novo Continuantes Detonados de Mega Man 2 pra Nintendinho Clássico! Atendendo a pedidos mais bizarro que isso me pareça, eu tenho aqui ao meu lado o Fruto da minha imaginação, e aí Fruto, beleza? Beleza Garoto Verde, beleza galera? Obrigado aí quem sentiu minha falta, é Fruto na área, aqui é nóis, o celular acaba... Tá bom, tá bom, participou do Fruto. Não, deixa eu falar, não, já falou bastante, mas eu queria falar mais. Não, 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 não precisa falar mais não. Ó o celular aqui ó, vai atender pra lá, vai. Mas não tem que atender a Whatsapp. É, digita aí, vai. Você é alfabetizado, né Fruto? Acho que eu sou, então vale. Então galera, seguinte, terceiro vídeo dessa série, coisa rápida, vamos na fase do... Do... Pera aí, perdi. Tinha que ser o Fruto da imaginação, né? Eu fiz o Air Man e o Bubble Man no primeiro vídeo, certo? Fiz o Crash Man e o Flash Man no segundo vídeo, certo? Então agora nesse vídeo eu vou fazer o... O Odd Man e o Metal Man. Não, Fruto, vou fazer o Quick Man e o Hit Man. Ah, por quê? Só porque eu falei, né? Não, não, é sério, não é de sacanagem não. É porque a fase do Quick Man é muito difícil. É muito difícil. É absurdamente difícil. Mais difícil que bater o Toads? Não, também não, né? Mas é daquele nível lá, ela é apelaçãozinha. Saca só, já tem uma vida extra aqui de cara. Nossa, assim de graça? De graça, ele não alcança? Pra pegar, a gente tem que usar um dos itens especiais que eu expliquei no vídeo passado. Aí, isso aqui já serve. E bora lá pro... Pra arminha normal. Saca só, pessoas. Olha o bodega. Olha, papéisinhos. Não é de papelzinho não, Fruto. Eu vou passar uma parte de laser aqui, pessoal. Se o laser relar no Mega Man, morreu. Aqui já, ó. Esses lasers aí, ó. Relou, morreu. Relou, morreu. Então vai caindo logo. O negócio aqui é passar logo. Ai, filha da mãe. Ainda bem que aquele bichinho não me segurou. Ah, foi fácil. Foi, né? Mas... Deixa eu ver. Ué, bugou? É, aqui é meio bugado. Já aconteceu isso antes. Só preciso pra esse item aqui e pronto. Peguei. Ah, vida. Essa fase aqui é bem curta, porém é bem difícil. Agora aqui falta a luz. Atira nesse cidadão e muda de lugar. Porque ele solta o foguinho dele bem onde você tá. Ó, mais um ali. Opa. Aqui não, palhaço. Pulou. Mais um ali. Opa, bom. Aqui a gente tem que pular de novo. Senão o Mega Man fica eternamente naquela parede ali. E agora? Fruto, vou pedir pra você ficar em silêncio, por favor. Porque essa parte aqui é extremamente difícil. Beleza? Beleza. Eu não sou esses caras que não se pedem pra ficar em silêncio que eu tô falando. Beleza, então. Eu sou um cara que deixa eu jogar de boa, assim, sossegado. Beleza. Eu não vou te atrapalhar porque eu não quero que você morra, garoto verde. Ótimo. Sabe como é que é, né? Aqui eu vou... Cala a boca, Fruto. Tá bom, tá bom. Pessoal, é sério. Eu vou até ficar em silêncio, essa parte aqui é tensa. Bora. Bora. Ufa, pronto. Posso falar agora? Pode. O cara é do garoto verde. Achei que você ia estourar sem respirar. Tanto você prendeu a respiração. Não, eu tava respirando, mas tava tenso, né? Ô, louco. Você é Mega Man mesmo, cara? Achei que era, sei lá, uma fase perdida do Battle Toads. É, leva jeito mesmo. Tá, pegamos a arma do Air Man. Pra acabar com esse robôzinho com um tiro só. Ô, filha da mãe. Aí. Aqui vai vir mais um. Vaza. Hum, queria aquela... Aquela vida ali. Aí. Perfeito, perfeito. Cheguei cheio no boss. Que é gel, boss? Mas claro, você queria mais ainda. Se qualquer um daqueles raios lá de você me acertar, você vai ter morrido, cara. Você tem que decorar onde você vai cair. Você tem que passar um raios já caindo, preparando pro próximo. É horrível, é horrível. Ali é só treino, pessoal. Não tem jeito. Credo. Eu nunca tinha jogado esse Mega Man aqui antes de fazer esse detonado, né? Meu, eu joguei essa fase a primeira vez e falei, não é possível. Será que é esse jogo mesmo que eu tô jogando? Credo. Absurdo. Mas vamos lá agora, enfrentar o Quick Man. O Quick Man é o seguinte. Ele é metido a ninja. Ele é cheio de tacar churri aqui na gente, etc. Pega a arma do Flash Man, que vai ser um tiro único. Hum, roupinha feia, hein? É, um tom de rosa meio estranho. Vai ser tiro único. Você usa nele, somente nele, né? Não usa antes pra ver como é que é, porque não faz nada. Quer ver? Olha lá, vem a praga. Aí, partiu. E não rela nele enquanto tá parado ele não, porque ele te causa dano assim mesmo. Ele tá levando dano. Ele vai perder metade da vida dele. E vai acabar o nosso poder. Aí. Agora você pode usar a arma do Crash Man, que é essa bomba aqui. Ou usar o tiro normal. Eu prefiro o tiro normal, acho mais rápido. Ele vai te acertar, vai pular igual um tonto, vai tacar churri que em você. Aí, caramba. Mas o negócio não apavorar não. O pior já passou. Ainda mais se chegar com a vida cheia igual eu cheguei, é mais fácil ainda. Você vê, sem nem tentar desviar, eu não perdi nem metade da vida. Se enfrentasse ele inteiro assim. Não, daí era triste. Melhor usar a arma do Flash Man. Saquei. Ai, ai. Tem alguma piada pra contar, Fruto? Tenho. Qual? Minhas aulas começam daqui a uma semana. Ah, mas isso não é uma piada, pô. Realmente, não tem graça nenhuma isso. Ah, fica quieto, Fruto, seu trouxa. Não gosta de estudar, não quer fazer... Não quer ser ninguém no futuro, não? Mas eu já tenho meu futuro garantido. Aí, o que você vai ser? Eu vou ser o fruto da sua imaginação, igual eu já sou hoje. Ai, por que que eu pergunto, né? Ele vai ficar quieto? Perdi a chance de ficar quieto. Tá, agora o Hitman. Ou o Hitman, Hitman. Sei lá como é que pronuncia isso. É o Homem Calor, pronto. O Calorento. Tá calor mesmo, hein? Será culpa dele? Provavelmente. Ah, ele parece um isqueiro. Verdade, Fruto. Ele parece um isqueiro. Não tinha pensado nisso. E a fase dele, lógico, né? Que tem a ver com o calor. Então, lembra da fase do Farmer, do Mega Man 1. Essa lava aí embaixo é o seguinte. Se o Mega Man cair nela agora, ele morre. Porém, se ele levar o dano de inimigo e cair nela piscando, aí ele não morre. É meio besta isso. Tipo agora, igual eu tava piscando. Se tivesse caído na lava agora, não aconteceria nada. Por mais estranho que isso seja. Então, o ideal é não cair na lava. É pra evitar todo e qualquer acidente. Oh! E claro que aqui esses bichinhos tentam te derrubar o tempo todo. Faltava não ser, né? Então, caiu na lava aqui. Já era. Ó, praga. Passar logo essa parte aqui. Aqui é uma parte meio tensa. Se cair no precipício, morre, né? Mesma coisa. Só mudou o que mata, mas ele morre do mesmo jeito. Esse bichinho aí destrutivo, até onde eu sei, então evita ele. Ah, deve ter a gorminha que destrói, né? Ó, fruto talvez detenha. Mas não vou perder tempo procurando, não. Vou só... Pera aí, eu acho que aqui... Deixa eu cair logo. Aí, aqui tem mais um. Aqui é aquela parte clássica, igual da fase do Iceman do Mega Man 1, que fica aparecendo esses chõezinhos aí. Chato pra caramba. Mas eu já decorei. Cai. Cai logo essa escadaria aí. Ai! Aqui mais bichinhos desse. Vamos fazer um grind safado. Encher a vida. Não, eu quero encher a vida, pô. Vida. Vida. Ah, bodega. Vida. Nossa, não vai cair um negócio de vida mesmo? Sério isso? Ah. Muito obrigado. Isso aí é tão pouco, cara, que eu não sei nem por que existe esse item. Pra encher aos poucos, ó. É, pois é. Ah! Ai, ai, eu levo uma porrada e perco tudo que eu ganhei com essa bodeguinha. Aê! Agora sim, um negócio mais sério. Vazou. Aqui é chato também. Ah, miséria. O que irrita é que é pouco tempo, cara. Você poderia usar seus especiais, né? Poderia, mas não quero. Por quê? Ah, ficar trocando de item aqui é muito chato. É só pra irritar, gente. É só eliminar eles e pegar... Aê! Pegar o tempo certo. Agora eu vou esperar esses lindões virem aqui. Ah, que ótimo. Ah, que ótimo. Já serve. Foi feio, mas valeu. Agora aqui pegamos a arma do... Agora aqui pegamos a arma do... Não, do Bobble Man não, pô. Pegamos a arma do... Do Crash Man. Não sei o que eu tô esperando aqui pra eles me derrubarem, né? Fiquei tão feliz olhando pra lá. Ah, que esqueci dos bichos. Obrigado. De novo a arminha do Crash Man. Se não tiver essas armas... Olha, recomendo nem vir nessa fase, sinceramente. É muito triste. Não é à toa que eu deixei ela pra... Como uma das últimas. Oh! Quase lá. Quase lá, fruto. Beleza. Agora aqui, cara, já dá pra usar, hein? Usar o quê? Vamos usar o item 3. Não, o 2. O 2 mesmo. Nossa, o glorioso skate. Partiu. Olha o combustível dele. Deixa moer. Não desce, não. Essa vida é enganação. Essa é a ilusão. É, muito mais, muito mais fácil assim. Acabou o combustível. Ah, tem pra usar, pô. Ah, é. Aqui já pega do... Air Man. Que vai ter esse lindão aí. Olha. Vida extra, irmão. O jogo sorriu pra mim. Não tem mais nada e pronto. Boss. Aí sim. Aí sim. Arma do Bubble Man. Que é o cara do calor. Tem de frente ele com bolhas. Não faz sentido. É, não faz muito não. Mas enfim, vamos lá. E ele é legal. Ele faz um... Ele taca o foguinho, depois fica invencível e parte pra cima da gente em forma de chamas. Oh, caramba. Aí. Levou dano. Ele vira essa chama aí. Ai. É só desviar dos foguinhos dele e já era. Ele taca três foguinhos, igual vocês virem e parte pra cima. É, foi difícil não, né? Com a arma do Bubble Man. Bubble Man? Não, claro. Enfrentar ele no tiro de plazo normal é bem chatinho. Mas enfim, tá bom. Passei a fase do Quick Man de primeira. Passei a fase do Retmo também. Então, só felicidade. Curtiu, Fruto? Curti, curti. Até que você treinou bem, garoto verde. Jogou bem. Pra quem nunca jogou isso aí. Pois é, cara. Até que eu tô mais... Até que engano bem, né? É. Ué, o Dr. Light. Ah, é. Achei que era o Papai Noel, mas tá de branco. Pois é. A gente ganhou o item 1. O item 1, ele faz plataformas, né? A gente já faz elevador, a gente já faz o mini jato e agora fazemos também plataformas. Pra que que serve? Ué, pra subir e descer, pô. Ó. É. Na verdade, a plataforma, ela fica... Ela fica fixa, igual o... Aquela não sei o que bin do Mega Man 1. Ah, tô ligado. Sacou? Saquei. Então eu vou voltar a prestar esse select aqui. Falta só o Woodman e o Metalman. Frente eles é grato verde. Eu vou gravar já. Só que eu vou separar outro vídeo, claro, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem e avaliem. Até a próxima. Fui.